Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho pra você que é fã da série do Zap. Pra quem viu a série do Zap, sabe que a série do Zap foi um verdadeiro sucesso no canal, ganhando inclusive três filmes que em breve vão ser lançados pra vocês. Antes do lançamento dos filmes, chegou simplesmente o boneco do Zap. O monstro que me perseguiu no canal durante muito tempo, agora virou um brinquedo. E ele está disponível em todas as grandes lojas de brinquedos espalhadas por todo o Brasil. Eu sei que muita gente já está sabendo dessa notícia, mas é sempre bom reforçar, porque tem muita gente chegando nova no canal todos os dias. Enfim, agora fica com o vídeo que está muito top. Olha quem estava aqui, pelo que eu vi. Ele é um monstro? Só um monstro seria grosso de falar com os amigos que tanto amam desse jeito. Cala a sua boca! Você está fazendo até as cabeças dos meus amigos. Confia em mim, gente. Eu sou o verdadeiro, não esse monstro. Pessoal, vai sair. Não, gente, não. Confia em mim. Vai lá pra fora. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei pra onde ir. Eu não tenho mais meus amigos. Eu não tenho mais minha família. Ninguém acredita em mim. Ninguém acredita que eu sou eu. Como que eu provo que eu sou eu? Eu não aguento mais ficar sem ter lugar pra ir. Eu tô com frio. Eu tô com muito frio. E não importa onde eu vou, todo mundo acha que eu sou um monstro. Ninguém me escuta. Ninguém me ajuda. Eu não acredito que a vitória do Zap vai ser assim. Tomando meu lugar e me deixando sem absolutamente nada. Não tô aguentando de frio. Vamos ver se eu vou achar algum lugar coberto pra ficar. Porque do jeito que o tempo tá, eu tô achando que daqui a pouco vai chover. Caramba, esse passeio. Ai, caraca. Ah, não. Esse é meu único chinelo. Se ele rasgar, já era. Eu vou ter que ficar andando descalço. Vou aproveitar que a linha não tá aqui. E eu acho que agora é a hora de colocar finalmente o meu plano em prática. Finalmente. Eu acho que eu consigo acabar de uma vez por todas com o Edaldinho. Obviamente ele vai aceitar ter sido expulso de forma injusta pra mim. Ele vai querer voltar. Mas quando ele voltar, ele vai ter uma surpresinha que eu vou preparar pra ele. Eu não posso deixar isso ficar assim. O monstro vai, rouba a minha vida, rouba a minha namorada, rouba a minha casa. E eu aqui, sem absolutamente nada. E ele desfrutando das coisas que eu conquistei. Isso não pode ficar assim. Eu preciso pensar em alguma coisa. Eu preciso pensar em um plano. Eu preciso pensar em algum jeito de reverter a situação e dar a volta por cima. O pior é, como que eu vou dar a volta por cima, sendo que nenhum dos meus amigos acredita que eu sou eu de verdade? Eu preciso pensar em o que fazer. E eu acho que se tem uma pessoa que talvez consiga diferenciar eu pro monstro, é a Aninha. A Aninha, diferente dos meus amigos, convive comigo mais que todos eles. Então ela sabe realmente todos os meus jeitos. Eu sei algumas coisas dela que mais ninguém sabe e vice-versa. Então eu precisava pensar em alguma forma de encontrar a Aninha e conversar com ela. Porque se conversar só eu e ela, eu tenho certeza que eu consigo convencer ela que eu sou o Reinaldinho de verdade. Mas eu jamais vou conseguir entrar na Lohouse do jeito que eu tô. Todo mundo vai achar que eu sou monstro e não vai deixar nem eu entrar. Já vai me expulsar sem nem me escutar. Agora, se eu abordar a Aninha, quando ela estiver indo fazer exercício físico, eu acho que eu posso ter uma chance de encontrar ela sozinha. Todo dia ela sai pra caminhar, pra exercitar. Então eu acho que pode ser uma boa. Eu vou ficar esperando ela sair. Quando ela sair, ninguém vai estar junto com ela. E talvez eu consiga convencer ela que eu realmente sou eu. É isso. Aqui é o lugar perfeito. Agora, finalmente, eu vou conseguir fazer o Reinaldinho pra muito longe. Uma coisa que o Reinaldinho não sabe é que não existe apenas o meu universo e esse universo dele. Não existe apenas o meu mundo em ruínas e o mundo em altinho que é essa maravilha. O que ele não sabe é que cada carta dourada representa um outro portal. Para uma outra dimensão. Diferente da minha e diferente da dele. A chave para a minha dimensão é, de fato, o 4 de paus dourado. Este que eu guardo agora, junto comigo, para não caírem em mãos erradas. Porque uma vez que essa chave é rompida e rasgada ao meio, eu volto para o meu universo. Coisa que eu não quero voltar nunca mais. Eu tenho medo de fazer agora esse ritual e alguma coisa dar errado. Então, vou fazer com outra dimensão. E vou mandar o Reinaldinho para outro universo paralelo. O qual ele jamais conseguirá sair de lá. Existe a chance de ter um outro Reinaldinho, uma outra linha, pessoas parecidas. Mas o universo é diferente e não vai ser a mesma coisa. Eu vou tirar ele completamente da jogada. Então, é preciso preparar o louco. Porque com certeza o Reinaldinho vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ter uma surpresinha. Reinaldinho, Reinaldinho, eu sabia, eu sabia. Ela não pode me ver agora, mas eu preciso de atras dela. Fica longe de mim. Não, 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 não. Socorro! Calma, 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 calma. Me escuta, me escuta. Me escuta. Sou eu, o Reinaldinho, de verdade. Não grita, pelo amor de Deus. Sou eu. Eu vou te soltar, mas você, por favor, confie em mim. Você promete que vai confiar? Você promete? Socorro! Você gritou agora, eu tenho medo de alguém aparecer. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Confie, tá? Confie. Tá, eu não vou gritar mais, mas por favor, fica longe de mim. Aninha, eu jamais ia te machucar. Sou eu, Reinaldinho. Aham, sei, tá. Fica longe. Por favor, filha, sou eu. Sou eu, seu namorado. Sou eu que estou junto de você há cinco anos. Eu jamais... Não estou tentando me enganar. Não estou tentando te enganar, não. Eu sei como o Reinaldinho me fala. Aninha, sou eu. Então me prova. Me prova que é você. Tá, é... Eu... Isso eu tenho certeza que você vai acreditar que sou eu. Porque o monstro jamais ia saber essa informação. E é uma coisa que eu não tenho coragem de contar pra ninguém. A única pessoa que sabe disso é você. A primeira viagem que a gente fez em família, eu fiz xixi na cama. E... É. Pera, Reinaldinho. Amor, é você? Sou eu, Aninha. Sou eu. É óbvio que sou eu. Nossa, me desculpa. Eu... Eu não fazia a menor ideia. Quando você falou, Germo, eu tinha certeza que... Acho que era um monstro. Olha, Aninha, não te culpo. Aquela hora ali eu fiquei muito exaltado. Eu fiquei bolado de ver a frieza do monstro de estar conversando com vocês como se fosse eu. Eu fui me estressando, me estressando, me estressando. Eu acabei me exaltando, mas... Você tá bem? Você sumiu por dias. Você tá sentindo um cheiro esquisito? Tá vindo de você. Tem uns dias que eu não tomo banho. Eu não tinha pra onde ir. Não tinha ninguém que acreditava que eu era eu. Eu... Não tinha pra onde ir, né? Não tinha como eu tomar banho. Mas enfim, Aninha. O lance é o seguinte. Eu não quero que o monstro roube a minha vida. Eu por um momento pensei que ele ia roubar até você. Até minha namorada. Eu não quero que ele roube minha mãe, meu irmão, meus amigos, a minha casa, tudo que eu conquistei, meu canal. O lance é o seguinte. Eu preciso de alguma forma provar pra todo mundo que eu sou eu. E você é a única pessoa que eu sabia que ia conseguir acreditar. Porque a gente tem uma intimidade que eu não tenho com nenhuma outra pessoa. Renalda, ele tá lá na casa. A gente tem que tirar ele de lá. Ele tá convivendo com todo mundo há dias, como se fosse você. Ninguém nem te confiava. O pior é que você não pode chegar lá simplesmente assim, depois de dias. Senão eu acho que ninguém vai acreditar. Eles vão achar que eu tô ficando doida. A gente tem que pensar em algum plano. Olha, Aninha, eu não sei como é que tá o clima da casa. Eu só sei que quanto mais tempo o monstro rouba a minha vida, maior a chance disso ficar irreversível, sabe? Maior a chance do Zap conseguir tudo que ele queria e, de fato, tomar o meu lugar nesse mundo. Não, Renalda. Isso não vai acontecer. A gente não vai deixar isso acontecer. Tá, mas... E posso te falar uma coisa? Tudo que o Zap quer, me mandar pra longe. Porque enquanto eu estiver nesse mundo, eu ainda tô apresentando perigo pra ele. Então, quanto mais tempo ele fica lá convivendo com vocês, mais ele tem tempo pra colocar em prática tudo que ele quer de ruim pra, de fato, conseguir acabar comigo. Entendeu? E olha, vocês não podem estar confiando nele. Ele deu alguma coisa pra vocês beberem, pra vocês comerem, alguma coisa de procedência duvidosa? Não, Renalda. Ele só tava, sei lá, agindo muito parecido com você. Tava até mais carinhoso, menos agressivo, mais controlado. Espera, o Zap chegou a te beijar? Ai, que nojo. Sim, mas eu achei que era você. Esse Zap vai se ver comigo. Não, mas calma. Ó, eu não vou deixar você ir pra lugar nenhum, tá? Ele não vai te mandar pra lugar nenhum. Daqui você não sai. Olha, minha, a gente precisa pensar, então, em alguma forma de fazer os meus amigos acreditarem que eu sou eu e que o Zap é o Zap, tá? Fala o seguinte, se eu chegar lá falando que sou eu, talvez com você, dificilmente eles vão acreditar. O Brenner, inclusive, nem tá mais lá na Yellow House. Ele ficou muito chateado com os últimos acontecimentos e, sei lá, tem alguns dias que eu não vejo ele. Tá, mas quem tá lá? Ó, é... O Biel tá lá e o Nicolas também, mas eu acho que eles não tão muito bem com você. Ou melhor, com o monstro, mas eles acham que é você, sabe? Então eles não acreditassem em chegar e tentar conversar com eles? Enaldo, eu acho que a gente tem que pensar numa prova mesmo. Igual você fez pra mim, que aí não vai deixar nenhuma dúvida. Eu acho que a melhor forma de provar é você, sem mim, ir até lá e tentar convencer eles de que eu sou eu. Porque eu vindo de você, talvez eles acreditem. Uma coisa é eles me virem assim, sujos, tudo mal arrumado, dias que eu não tomo banho. Aí eles realmente vão pensar que eu sou o verdadeiro monstro. Mas se você chegar e tentar conversar com eles, talvez a gente tenha uma chance. E... Enaldo, mas se o verdadeiro monstro vê o que eu tô tentando fazer e, sei lá, tentar fazer alguma coisa contra mim... Não, olha, é... A gente fala o seguinte, a gente entra na Elo House e eu entro de forma escondida. Eu só quero beber uma água, talvez trocar essa roupa porque eu não tô me aguentando mais. E eu vou fazer tudo de fininho, eu vou ficar bem escondido, não vou deixar ninguém me ver. E enquanto isso você tenta de alguma forma convencer os meninos de que eu sou eu e o monstro é o monstro. E a gente podia combinar um sinal, algo que o monstro não saiba. Caso vocês se misturem pra eu não confundir vocês de novo. É... Tá, o antigo toque eu tinha com os meninos. Você lembra como é que era? Hum... Era assim, ó. Aqui, ó. Isso, é o antigo toque do canal. Tá, tá bom, tá. Então esse é o nosso sinal. Isso. Sempre que eu te cumprimentar assim, você vai ter certeza de que eu sou o Releira Naldinha e não o Zap. Tá, tá. Vamos lá que eu não quero perder mais muito tempo. Velo a finalizar, esse tipo de ritual, ele é muito poderoso. Vou precisar de todo o poder dessa máscara pra conseguir levar o Releira Naldinha para a dimensão do 4 de ouros. Antes, preciso julgar isto. Esta poção será responsável por quebrar as partículas desse mundo e alterar a matéria para fazer com que essa banheira vire o portal. Agora, está quase tudo pronto. Estou com saudade de sentir seus poderes. Agora, eu vou rasgar a carta para abrir o portal e fazer desta banheira a divisão entre os dois mundos dessa carta. Estou com saudade de sentir seus poderes. Estou com saudade right por Jardim? Como vamos lá. Gente, gente, Bial, Bial me posiciona. Aí galera nhiều, escuta, escuta. Oi mesmo? Fala baixo, Rinaldo, o Reinaldinho que tá aqui não é um Reinaldinho, tá? Hum? O Reinaldinho que tá aqui é um ministro. A gente acabou expulsando o Rinaldinho errado de casa. A gente expulsou o Rinaldinho verdadeiro, viu? Que tá aqui, é um misto. Não, não é. Isso que eu tô te falando, né? Eu não conheço meu namorado, eu errei uma vez, eu não posso errar demais. Mas o que você acha que ele é o errado? Ele, o Rinaldinho certo, me encontrou hoje lá fora e me falou coisas que só o Rinaldo certo sabe. Aninha, a gente resolveu isso já, ele já foi embora. Não, não tá resolvido, gente. A gente achou que tinha resolvido, mas tá arrumado. Você tá, é ficando doida já, viu? Não tem uma dor de dor. Nícolas, volta aqui, Nícolas. Tá, Biel, então é só a gente, a gente tem que consertar. Aninha, isso já foi a sua vida. Deixa o Nícolas, tá? Inclusive, eu nem vi o Rinaldo hoje, eles tomaram quatro, foram até agora resolvendo coisas de vídeo. Não, 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 Biel, não escuta. Não, Aninha, não. Não é possível, tá? Pensa, pensa. Não, não. Calma, sou eu, calma, calma. Deu ruim. Ninguém acreditou em mim, tá? O Nícolas me ignorou, o Biel achou que, enfim, que o monstro é você e que eu tô viajando. Ninguém me deu bolo. Caramba, a gente fez agora pensar em outra forma de convencer eles. Eu não sei se eu posso entrar na casa. Não, não faz isso, tá? É capaz deles acharem que você é um monstro, se forçarem uma segunda vez e aí vai ficar tudo pior. Ai, caramba. Eu preciso pensar. E o Biel falou que não viu o Rinaldinho saindo do quarto até agora. Ou seja, o monstro não saiu do quarto até agora. Alguma coisa esquisita tem aí? É, o monte tá muito estranho. Olha, o que foi o seguinte? Se o monstro tá no quarto ou em algum comando da casa, eu acho que se eu entrar de fininho, talvez eu consiga me esconder. Rinaldo, mas os meninos não podem te ver. Não, então se fica de olho nos meninos, eu ia entrar pra pelo menos tomar um banho, trocar de rubro e uma água. Tem dias que eu não venho pra casa. Tá, você tá realmente precisando muito. Tá, então vai tomar o banho, escondido, sem levantar suas peitas e eu fico de olho nos meninos, tá? Tá, eu vou pelo menos pegar um outro arromo. Tá, em silêncio, vai. Fica de olho neles. Tá bom. Espero não encontrar o monstro e se encontrar também eu acabo com ele. Será que eu vou estar por aqui? A barra parece estar limpa. Acho que eu vou conseguir tomar o meu banho. Ai, ai, o que é isso? Me solta, me solta, se eu for o seu. Me solta, me solta. Você não vai vencer. Me solta, me solta. Me solta. O que você tá fazendo comigo? Não. 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 Eu venci. Eu sabia que você ia voltar. Agora, adeus. Agora, o Enaldinho está em outra direção. Muito, mas muito diferente dessa aqui. Enaldinho, o que que bate? Cadê o Enaldinho? Cadê o Enaldinho? O que você fez com ele? O Enaldinho que você conhece não existe mais. Como assim? Eu sabia que você tava enganando a gente o tempo inteiro. E a gente não vai deixar você vencer. Sinto te dizer. Mas, eu já venci. Não é possível. Eu escutei a voz dele. Ele tem que estar aqui. Ele simplesmente... Enaldinho sumiu. Ele tem que estar aqui.